No dia 10 de outubro, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos parabenizou a paquistanesa Malala Yousafzai e o indiano Kailash Satyarth pelo Prêmio Nobel da Paz deste ano. Neste mundo, todos pensam que ter novos telefones, novos computadores é um progresso, mas não. O real progresso, o real progresso é educar as mulheres. Quando um país tem unidade, unidade de mulheres, o país não pode ser desenvolvido. Ele não pode se movimentar. E se nós queremos paz no mundo, se queremos desenvolvimento, se queremos qualquer progresso, nós temos que fazer algo, e é a educação das mulheres. Nós temos que construir escolas, nós temos que cuidar da educação, nós temos que ser juntos, nós temos que lutar, e nós temos que ser unidos. A premiação de dois defensores da infância representa uma importante mensagem de apoio a todos aqueles que lutam para garantir um mundo melhor para as crianças. Quando eu comecei a minha luta contra o trabalho de crianças, ninguém estava preparado para ouvir. Eu tenho que ir para as ruedas, falar com as pessoas, falar com as governadoras, e eles assumem que isso é uma parte da vida, não é nada novo. Os filhos têm que trabalhar porque eles são pobres. Nenhum país, nenhuma sociedade, nenhum negócio pode ignorar a ameaça do trabalho de crianças. É uma questão que deve ser tratada com a sensação de emergência. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Obrigado. 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 Obrigado.